Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela série O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada, o eu, eu, eu Eu vou cortando a estrada Eu tocando a boiada, o eu, eu, eu Eu vou cortando a estrada Toque o berrante com caprichos é vicente Mostre para essa gente O carim das alterosas Pegue no laço Não se entregue com o banheiro Chame o cachorro campeiro Que essa vez é perigosa Olhe na janela O eu, 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 eu Que linda donceira Olhe na janela O eu, 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 eu Que linda donceira Sou boiadeiro Minha gente o que é que há Deixa o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sileima Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim Ela é culpada Ela é culpada O eu, 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 eu De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Nasce o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Ao eu, 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 eu Fechei Minas Gerais Eu, 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 eu De eu, 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 eu Deixei Minas Gerais Eu, 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 eu Deixei Minas Gerais Eu, 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 eu Deixei Minas Gerais Eu, 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 eu Estamos começando mais um Com prosa, café e viola Diretamente aqui Do Recanto do Cupim Na cidade de Franca Tivemos o prazer De iniciar o programa Interpretando esse Grande clássico Primeiro grande sucesso De Lio e Léo Que é boiadeiro errante E pra me acompanhar aqui Eu tive o prazer De ter dois caboclos Aliás, eles não tem muito costume Tocar essa moda, não Mas é dois caboclos talentosos Tô falando de Matheus Duarte Grande Matheus Aqui no Contrabaixo E ali da outra banda O Iucinho da Viola Bom, o Iucinho E o Mateuzinho Vão continuar durante Todo o programa Né, pra acompanhar Os artistas que aqui Estão hoje Né, estamos recebendo Duas duplas De peso aí Né, viola e violão Casalzão Esse casal perfeito Que é viola e violão Em defesa da música Raiz Bom, a primeira dupla É, vindo pela primeira vez Aqui na nossa casa Diretamente de Santa Rita do Passa 4 Luciano, o violeiro E Pestana Grande prazer Recebê-los aqui na nossa casa Prazer todo nosso Estar aqui com você Grande satisfação Obrigado pelo convite Bacana Como ele falou É um grande prazer Poder estar aqui hoje Mostrar um pouco da viola Caipira do violão Que é isso que a gente Mais gosta aqui Obrigado pelo convite Obrigado a vocês Por terem vindo Espero que seja a primeira De muitas vezes Com certeza Bom, e além De Luciano, o violeiro E Pestana Recebendo de volta A nossa casa É sempre um prazer Receber esses dois Caboclo aqui Estou falando de Luiz Viola E Hélio Prado Sempre um prazer Recebê-los de novo Ronaldo É um prazer pra nós Sempre Participar do seu programa Que é líder Oriência Em toda a região E pra nós A gente não Quando marca Não vê o dia De chegar aqui Mostrar nosso trabalho Eu sou suspeito Pra falar De vocês Tanto que eu gosto Do trabalho de vocês E o pessoal de casa Que também já conhece Vou pedir pra vocês Cantar então Já que vocês vieram aqui Pra cantar Vamos cantar um pouquinho Ué Vamos então Vamos começar com o que Luiz? Justiça divina Oh, grande sucesso Vamos lá Não vai colher chuva massa Quem tem pista de plantar Velho patrão aleijado Já não pode mais andar É porque o mal que fez Aos poucos tem que pagar Se reviver seu passado Eu sei que vai encontrar Muitos prantos derramar De quem você fez chorar Pra poder subir na vida Luto desonestamente Ganho dinheiro e poder Arruinando muita gente Sempre fazendo colheita Onde não plantou semente Destruindo o lar honrado Engano moça inocente Investigada e pregada Um escravo na corrente Comprou terra e não pagou E matou quem lhe vendeu Mudando cerca-se de vez Aumentando criação Pra livrar você da morte Teve gente que morreu Só pensando em você Da família esquecer Por falta do seu apoio Que a família se perdeu Vendo a filha mãe solteira E sua esposa infiel Seu filho viciado em droga Esperando bem cruel O castigo nunca falha Trazendo o gosto do céu Pela justiça da terra Você jamais foi um réu Vão cantar pra gente? Vão cantar então O pagode de Tião Carreiro Em tempo de avanço Oh beleza Vamos lá O destino aqui me trouxe Quem mandou Sincero Onde existe falsidade Quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade Vocês vão sentir saudade A terra hoje balança A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Vem, espera, sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Cantando em tempo de avanço Vou soltar o inocente Não tem culpa Quem prendeu Ou castigar quem matou Ou rezar pra quem morreu Ou defender quem apana Batendo em quem bateu Vou tomar Vou tomar de quem roubou Tirando o que não é seu Vou jogar com quem ganhou Vou ganhar pra quem perdeu E para quem não tem nada Vou dar o que Deus me deu Se eu der tudo o que tenho Não acaba o que é meu Não acaba o que é meu A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Eu espero e não me canso Eu espero e não me canso Há quanto tempo juntos Há quanto tempo juntos? Dois anos né Mas já estava fazendo Que a gente se conhece Tem aí quase 20 anos Mas trabalhando junto Na moda de viola Na música sertaneja Há dois anos Conhece há quase 20 anos E por que aqui? Só agora aqui? Na verdade eu sempre Há 20 anos que eu toco Então sempre acompanhei várias duplas Eu conheci o Luciano né E depois uns tempos pra cá Uns 6 anos pra cá Mais ou menos Ele começou A estudar a viola caipira A pegar gosto Como a gente fala né Pela música sertaneja Certo E de 2 anos pra cá A gente falou ó Vamos unir o útil ao agradável Bom e eu to sabendo Que o primeiro trabalho da dupla Tá Isso Enfeitil aí Tá começando a mexer Mas estamos com o repertório já Montado aí Faltando apenas uma música Pra completar o repertório Se Deus quiser agora em dezembro A gente começa já Na fase de gravação E Tá vindo coisa nova por aí Coisa boa E pode ter certeza Que vai ser um CD do jeito Que o Caboclo gosta Ô coisa boa Se gosta Se o Caboclo gosta Nós também gostamos Então tá bom Então você manda pra cá Tá bom? Com certeza Agora nós vamos pra um rápido Intervarinho comercial E daqui a pouquinho A gente volta com mais Prosa, Café e Viola Chegou a hora de tirar do papel O sonho de construir a sua casa Aqui no Santa Helena Você encontra tudo Para construir Reformar E decorar Com condições especiais Só na loja forte do interior Você encontra tudo para a sua obra Em até 10 vezes sem juros Isso mesmo Em 10 vezes sem nada de juros Materiais para construção Santa Helena tem tudo Santa Helena Avenida Demar de Barros 701 Moram 8 pessoas A gente não tem cama A gente vende água Compra 12 faros de água A gente vende um farol Qual é a sua maior preocupação agora? A minha preocupação Eu falo para os meus filhos direto É a fome Porque assim Eu prefiro alimentar eles do que eu Doe agora E faça a diferença Se tiver condições de ajudar Que ajude Quando a LBV chamar Diga sim